Muito bem, nós estamos com o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Cidô Roberto. Presidente, mais uma sessão acontecendo, primeiro agora do mês de novembro, já estamos quase finalizando o ano aqui no Legislativo, algumas indicações foram apresentadas, mas também um projeto que altera a lei do município com relação às emendas impositivas, que destinam 1,2% da receita corrente, como uma forma dos vereadores poderem indicar onde que esse dinheiro pode ser gasto. Então, essa emenda positiva, nós votamos ela no início do ano, porém agora no final do ano, quando nós temos que fechar o orçamento, nós estamos mudando a lei orgânica, ela não previa até então, para que a gente faça essas emendas positivas. Mas é mais um mecanismo, junto com o Poder Executivo, nós sentamos com o prefeito, ele entendeu, e os vereadores vão ter essa oportunidade de estar fazendo esse investimento direto. Acredito que nós temos tempo hábito para isso e vamos fazer. E essas políticas públicas que os vereadores têm, entendimento, que é melhor para o município, eles vão fazer de maneira direta. E assim, já deixando bem claro para todos que essa emenda impositiva, 50% ela tem que ser destinada para a saúde. Não quer dizer que não possa ser o 100%, mas 50% é direto para a saúde. Isso já vem desde 2015, houve alteração na lei da Constituição Federal, para que elas pudessem ser aplicadas no orçamento federal. O Estado também já trabalha com essa emenda impositiva aqui no Estado de Mato Grosso, e agora a Câmara também trabalhando. Só para a gente deixar claro, o vereador vai indicar um local para ser gasto esse dinheiro, e o prefeito tem a obrigação de aplicar esse dinheiro. O dinheiro não passa pela mão do vereador, o Executivo continua executando, mas a partir do momento que o vereador indicar o que a bancada indicar, o prefeito tem que executar aquilo ali. Com certeza, como eu disse há pouco, 50% desse valor tem que ser gasto na saúde. Esse aí o prefeito, a gente vem tendo esse trabalho junto com o Poder Executivo, vem atendendo as nossas indicações. Agora, com esse projeto de lei, a gente vai conseguir fazer com que esse recurso chegue mesmo em nome do vereador. Então, é importante tanto para o Poder Executivo e para todos os munícipes. Uma forma também do vereador poder atender a base dele, porque em contato com a base, obviamente que a base vai fazer um pedido mais direcionado, o vereador pode direcionar esse gasto. Com base nas receitas do município, de maneira bem grossa, sem aprofundar, algo em torno de um milhão, um milhão e duzentos ficaria à disposição para que os vereadores pudessem indicar onde esse dinheiro seria gasto. Isso mesmo, isso é individual e por bancada. A gente chega à média de 175, a média de 170 mil reais para cada vereador fazer sua indicação. E com certeza o prefeito vai atender essas indicações. Como já é uma emenda impositiva, ele vai atender de maneira tranquila e já tem esse entendimento dele. Tivemos também a aprovação hoje aqui da destinação de bens inservíveis do Legislativo para o Executivo, para que o Executivo dê uma destinação, já que é por lá que a coisa tem que acontecer, aqui não pode, né? É, com certeza. Inicialmente são os bens inservíveis e posteriormente nós vamos estar fazendo o que pode ser usado, né? Em parceria junto com a Prefeitura, a gente já vai achar as entidades que necessitam para fazer essa devolução. Vereador, nós tivemos pós-eleição uma lista correndo pela cidade, trazendo nome de comerciantes, de empresários aqui do município e nome de vereadores. O seu nome consta da lista, de uma lista em que pessoas que possivelmente teriam apoiado o candidato Lula para presidente da República e esses vereadores que estão na lista seriam os não votáveis por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e o seu nome consta da lista. É triste, né? Foi como eu disse aqui na sessão. É triste, a gente fica indignado. Não pela gente, né? Mas pelos comerciantes que a gente tem aqui no município. São pessoas, pais e mães de família que estão aí lutando para o pão de cada dia e infelizmente essas notícias acabam atrapalhando. Eu acho que a gente vai pedir para a população que não dê bole para essa conversa. Eu acho que o município é para todos, todos estão aqui para trabalhar, ganhar seu dinheiro e sobreviver. A política acabou. Nós tivemos agora o resultado final. Nós temos que seguir a vida para frente. Como eu disse ali, não tem lado A ou B. Nós temos que torcer e trabalhar com o Brasil, seja melhor para todos viverem. Alguma ação específica, vereador, vai ser tomada pelo grupo de vereadores nesse sentido? Alguma discussão nesse sentido de alguma ação direta, via judicial, contra esse tipo de movimento aqui na cidade? A gente vai com cada um, né, José Mar? Essa aí é uma decisão que cada um tem que ter, um entendimento de cada um. Mas assim, na hora que eu vi, eu fiquei triste. Até mais triste que indignado. É indignado porque colocou o nome de pessoas que estão trabalhando, como eu disse anteriormente. E assim, acaba atrapalhando, né. Mas creio eu que amanhã, depois, isso aí vai esfriar. Tem muita gente com a cabeça quente. E pedir para que todos se acalmem. O Brasil precisa andar para frente. Vereador, a festa do Pião Gilberdeiro começa na quinta-feira só para revorçar o convite, para que todo mundo possa se divertir e curtir a festa, como tiquinenses que somos, irmãos e irmanados, num momento de comemoração, né? É, todos estão convidados. Você vê que a festa do Chiquiira é tão grande que até o frio veio. Isso é de costume, né, o nosso clima é para julho. Então, nós conseguimos fazer a festa agora em novembro e o frio veio junto. Então, acho que o povo também tem que participar e com certeza vai participar. Então, assim, Josmar, um abraço a todos, né, que Deus abençoe.